Música Então vamos agora ver este novo vídeo do Coronado Busquei minha ex de Lamborghini Agora a gente vai ter a prova oficial Se a nossa namorada é interesseira Hoje rapaziada eu estou com a Lamborghini do Léo Eu quero ver se a nossa namorada é interesseira da Lamborghini Mano que eu peguei escondido dele Sim, nem sabia Mas depois eu acabei contando Liguei pra ele chamar de vídeo Às vezes é a Jéssica Nader o seu toba Pedi pra ele deixar eu um dia só com essa Lamborghini Que eu falei que eu ia buscar minha ex namorada com ela Mano, ele topou, tá ligado? Deixou comigo, só que mal ele sabe que amanhã Eu vou envelopar este carro Mano, quem que pegou e cortou o cabelo do Coronado na tigela? Teiro de rosa Não sei se vai ser de rosa Eu vi que muita gente comentou meu vídeo Pra não fazer de rosa, pra fazer de outra cor Mas gente, eu quero fazer pra trolar Não quero fazer pra ficar bonito, tá ligado? Por isso que eu pensei no rosa Mas se você tiver uma ideia melhor de cor Deixa nos comentários que eu vou fazer também Então mano, ó Primeira coisa que eu fiz Mano, coloca de papel... É, como é que é o nome? Eu parei no posto aqui, ó Pra abastecer, tá ligado? Eu coloquei 200 reais de pódio Tá ligado? Na bichona E agora vamos buscar minha ex namorada Eu acabei de chamar ela pra jantar Pra gente comer em algum lugar da hora Num rodízio de pizza, tá ligado? E mal ela sabe que eu vou chegar de Lamborghini, mano Vamos ver qual que vai ser a reação dela Mano, de verdade Tô nervoso com esse vídeo Tô nervoso Deixa seu like aí, molecada Se você confia na nossa namorada Eu tenho certeza que ela não vai Ir pra esses tipinho aí Vamos ver se ela é Maria Gasolina Eu acho que ela não é Maria Gasolina Ó, a resposta aqui Eu confio na nossa namorada É de 1 milhão e 300 mil Cê tá maluco Então, vamos que vamos Bora nessa Tanque cheio Coloquei até uns líquidos de resfriamento nela Tá ligado? Não falta nada Não falta água Não falta óleo Não falta nada Porque o rolê dá tudo certo Então, partiu Olá! Fala, minha linda maravilhosa! Contra a tia Contra a Lamborghini Esqueça tudo, meu parceiro Oze, deixa eu colocar o carrozinho Oze Alvaziada Camille, meu amor Beijo pra você Não vai comer, pô? Você marcou de comer? Hoje, eu acho que se ele for comer comida japonesa lá no motel, ela aceita O que você achou da minha nova Lamborghini? Acabei de roubar do Léo Peguei escondido Imaginei, imaginei Peguei escondido, linda Essa vai ser minha maior vigarice Mas gosta de passar na frente do colégio, né? Ó, tem radar aí, viu, otário? Não, dá maior medo de dirigir esse bagulho Você não tá entendendo Você não tem base Ele tá mais escondido, assim Não, dá medo é dirigir com uma mão só, né? Que você tá trocando a marcha com uma mão só E isso dá medo Ah, não Tá no automato Já tinha mandado na Lamborghini antes? Não Ah, já sim, Nandu Chegou Nandu, Nandu Nandu De quem? Aquela que o cara vê aquela vez aqui Que que era? Ai, meu Deus É um Corvette, minha guerreira Ô, chato Nós vai ter que ensinar pra ela tudo de carro Ô, Zezé A gente vai ter essa paciência Pra ensinar pra nossa mulher As coisas do carro, chato Sim ou não? Ah, do líder? Não Claro, o Corvette Verdade, o Corvette Oi, senhor Qual é o trechinho do dia que eu busquei ela de Corvette? Nossa, barulho de Fórmula 1, mano Sim, igualzinho que Fórmula 1 Que ideia Que isso? Que isso? Tchau Que louco, meu Juro Mano do céu O carro vai de 0 a 100 em 2 segundos Não, aí também não Muito velho Vocês viram, rapaziada? Esse Corvette também é muito lindo Que era o Corvette do Lidl, mano Eu achei que era uma Lamborghini Você acha que era uma Lambo? Não lembra? Você é louca Nem se compara É que o pessoal do que ela ficou bem brava, né? Que barulhão era mesmo Aham, não, é O Corvette, o escapamento estava absurdo Não tem como Mas, bora que bora Vamos dar um rolê Vamos jantar Mano, essa Lamborghini está nas minhas mãos até amanhã Chute que eu vou fazer com ela É coisa boa ou coisa ruim? É coisa ruim, né? É trollagem, né? Eu vou envelopar ela inteira de rosa De rosa? De rosa Tá nem aí Meu Deus Ai, molecada Eu tô achando que ela caiu no conto Ai Eu tô achando que ela é Maria Gasolina Ah, mano, não é possível Ela é Maria Gasolina Ah, mas ele gosta de rosa Pode ser que você te machar lá Ah, não Mas eu vou envelopar A minha bunda também São mesmo que eu gostava Vambora que eu morar, rapaziada Bom, rapaziada Mano, depois de um rolezinho de Lambo Chegamos aqui pra comer um alimento E aí, gostou? Já dá uma quartinha? Na volta eu vou gravar pra vocês É que eu vim sentindo o carro Eu tava com medo de acelerar Tipo, eu tava testando os modos, tá ligado? Porque o bagulho tem vários modos Eu vim... Onde que ele tá? Testando Sport, Chorus, vários modos Ah, mó trance também, mano Não tinha como fazer nada Mas ó, deixei a bichuda guardada ali Mano, tá bem cuidadinha Nessa garagem não entra ninguém E é isso, mano Vamos comer alguma coisa Um rodizinho de pizza deles Depois eu vou te mostrar o modo Corsa O modo o quê? O modo Corsa O Corsinha É, esse eu não tinha visto aí Mano, a gente veio em um rodízio Hum, benzoni pizzaria? Pera aí Que criminalidade é essa aqui, meu Deus do céu? Que caralho é esse? Nossa, nossa Filha da mãe Puta que pariu Meu, meu, meu Deus do céu Ó Que, 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 que Não, não, não Cadê a do cone? Dois reais From Manuel Felipe Salve, Manuel Aruan manda salve Pra Capela do Alto Alegre Salve pra Capela do Alto Alegre Que que é isso, mano? Cara, é uma bola de sorvete E aqui é uma pizza de brigadeiro Creme de avelã Sorveiro de ferreiro rochê Casquinha deliciosa Olha É feio? É Comeria? Muito De pizza E ó Você acha que você já comeu quantos pedaços? Uns 18? Tá doido? Ah, é Ah, mas se for esse pedacinho aqui, ó Cadê? É, esse eu não tinha visto aí Mano, a gente Ó, você tá ligado Ó Pra quem manja de pizza Sabe que isso aqui não é uma pizza Não é um pedaço de pizza É meio pedaço Não, não, não Se for meio pedaço isso aqui Eu como uns 40 Vem um rodízio de pizza E ó Você já comeu quantos pedaços? 18? Tá doido? Não, é Não, mas tô cheio já Você não para de comer, Zê? É, mano, é broto Tira o seu... Eu não consigo comer quatro pedaços É que eu fico com um zóio gordo Ele vai chegando as pizzas Não aguenta Eu vou pedindo E eu sou dessas pessoas, chat Eu sou dessas pessoas Ah, calabresa Dá Alô, canadense Vem Branca de peri Vem Ah, chocolate Tipo, tem quatro de salgado Pode vir também Pode vir Mano, eu vou enchendo Quando eu vou ver, velho Tens doido aqui, é gostoso Gostoso? Só sobrou as bordinhas da pizza Mano, tá doido Mano, você vê no rodízio? Tem umas pizzas muito loucas Tipo, é um sabor mais doido que o outro, mano É tipo, é umas pizzas que vocês não vão ver Tipo, qualquer pizzaria Não sei nem explicar É uns bagulhos muito loucos, né? É igual eu falei Eu nem sabia que tinha combinação de provocação na pizza Mano, pra vocês terem ideia, rapaziada Essa pizzaria não é nem na nossa cidade, mano Eu peguei a Lamborghini do Léo e vim pra outra cidade Meu Deus, foi pra Ibiporã com a Lamborghini do Léo Aqui é Ibiporã O nome da cidade, tá ligado? Eu moro em Londrina Mas é uma cidade tipo Ibiporã é 20 minutos Vizinha, praticamente do lado Literalmente do lado É 15 minutos 20 minutos? Acho que uns 15 minutos Uns 15 minutos, é Quando tá de sossegado De Lamborghini 10 Mas é 15 minutos Que eu lembro que você morava em Ibiporã Eu morava aqui E quando tá Mano, por favor, chat Opiniões de 0 a 10 Esse cabelo do Coronado Pode mandar 0 a 10 De verdade Anota pra esse cabelo Cara, tipo, não é pegando e falando mal o Coronado Mas, cara Porra, mano Quando tava com o cabelo pra cima Tava menos pior, viu, guerreiro? Falar real, ó Aqui, ó Quer ver, ó Aqui, ó Cabelo tava ótimo Ó Perfeito Top demais O que que aconteceu? Virou emo? Tava de madrugada Eu fazia em 15 minutos Então, de Lamborghini Com certeza eu demorei menos 15 Mano, é muito pertinho, tá ligado? Acho que demorou 15 Porque tava transe Porque tava transe, é Mas na hora de voltar embora Acho que vai ir Vai estar menos Se fosse ser, ó Se você pudesse ficar Um dia inteiro com uma Lamborghini O que que você faria? Primeira coisa que eu faria É Primeira coisa que eu faria Passar por cima de... Primeira coisa que eu faria Eu ia mandar mensagem pra todo mundo E aí, quer que passe aí Pra te pegar em casa? Você ia passar por cima de um monte de gente? Descer aquela avenida Nossa Destrui todo mundo Oi, gatinha Tudo bom? Então, lembra de mim? Cara, não quer ver meu carro novo, não? Pra quem não sabe Essa aí A cidade de que ela Nasceu, é essa aí? A cidade de que ela nasceu Que ela foi criada, tá ligado? Que cresceu A cidade de que ela ia passar lá E pra laxar todo mundo Pode ser assim Se a polícia parar Vai ser pessoas que eu conheço Acho que vai dar tanto pior, né? Ah, corruptos, né? Corruptos, entendi Eu não vou estar fazendo nada de errado Vou estar descendo a avenida De novo, hein? Eu tenho culpa que o carro já tem barulho? E depois, se a parede Um dia inteiro O dia inteiro Você tem 24 horas pro carro Porque tipo assim Eu tenho 24 horas pro carro E eu não sei o que fazer Eu pensei em fazer o quê? Eu pensei em dar um rumor com você Tá ligado? Eu pensei em trocar a cor dela Que na verdade Isso é o que vai me tomar o dia inteiro Praticamente Então você perdeu já O teu 24 horas Mas tipo assim Se eu pegar pra envelopar De qualquer jeito, afaziada Só pra trollar É rápido Então Envelopar com bolha De qualquer jeito Só pra trollar Tá ligado? Só pra mudar a cor dela Agora tudo pode ser perfeitinho Vai demorar É inteira? Vai ser a trollagem massa Mas tipo assim Eu não pensei Em mais coisa que dá pra fazer Porque eu tenho que pensar O quê também? Tá na minha responsa Tipo assim Imagina se tem uma Lamborghini E você ficar um dia inteiro Mas tá na sua responsa Pode fazer caquinha, né? É um milhão e trezentos Qualquer coisa Não pode fazer caquinha? Não, não pode? O que você faria? O que daria pra fazer? Difícil pensar, né? Nossa, eu não sei Tipo assim Roletar muito Se você não mora, Sandro Eu ia falar pra você ir nessa cidade Mas não tem como É, eu já moro em Londrina E nem gosto de roletar muito Na minha cidade Que lá tá molhado, né? Mano, aí tá acabando Tá acabando com a cidade, velho Dá um baluco Não acabando assim De acabar Mas, mano, é Quando a gente se junta Pra fazer os roletos A gente carrega É muito carrega É muito barulho Aí dá ruim, mano Dá ruim Então Tu nem faz bagunça É o barulho Com a pessoa embaixo Não tem o que fazer Não tá nem acelerando Não tá tendo barulho Não tem o barulho Pois é Então Não, não tem o que fazer, né? Eu vou envelopar ela E vou lá ou não Tá ligado? Não tem muito o que fazer, mano Acho que Pra usar esse tempo melhor Essas 24 horas melhor É eu fazendo o que eu vou fazer mesmo Quem envelopando Porque não tem o que fazer Que eu não forra muito isso Se eu ficar roletando E ir pro lugar Pra fazer graça Não compensa, tá ligado? Porque vai que né? Sempre tem esse vai que E aí Como tá na minha responsa Eu não quero passar Que cara bosta O cara tem uma O cara tem uma Lamborghini Por 24 horas E não sabe o que fazer Empresar Então Acho que eu vou deixar ela quietinha Lá na empresa E trocando a cor Vai ser legal Vai ser engraçado Ó os caras Vendia ela Eu Já vai dar risada Vai ficar bravo Vai dar risada Vai dar risada Então Acho que o melhor que você fazer É trocar Tá ligado? Não é bom arriscar muito não, né? Vai que né? Então Deus livre Então Vamos terminar de comer É isso Na volta Eu não vou dar umas Aceleradinha na BR Se não tiver ninguém Se não tiver trânsito Aí se não tiver trânsito E ó Eu quero que você comenta Aqui nos comentários do vídeo Mano Se você tivesse Um dia inteiro Com uma Lamborghini O que você faria? Sabe aquele vídeo Do MC Rian Que sai quatro Mulheres da Ferrari dele? Comentário Eu vou ler todos os comentários Eu quero saber O que vocês fariam? 24 horas com uma Lamborghini Pronto Vocês iam? O que vocês iam? O que vocês iam fazer? Eu quero saber Mano, isso aí não é pizza Eu tava comendo coxinha Mano, já finalizamos aí Ele comeu a pizza de corneto Aqui, não aguento mais Amo bastante Tá satisfeita? Delis? Delis Mano, eu publicando Que vai embora rolando Daqui rolando, eu assim Não aguento mais Tá louco, né? Vai ter que rebaixar o carro Oi? Vai ter que rebaixar o carro Pois é Pois é Vamos partir embora então Que isso aí Que gostoso Boa rapaziada Já estamos na Lamborghini De volta pra casa E ó Seguindo Mano, não tem coisa melhor Aí, eu vou pegar e explicar isso Mais pra mulherada Eu não sei se os homens também fazem isso Mano, entrou no carro Entrou no carro Tipo assim Acabou de sair de todo problema Tal Entrou no carro Desabutou o primeiro O primeiro botão da calça Maravilhoso Salve Camis Salve Camis Salve Camis Você não é sério? Eu vi Ué, como o cara tá me empurrando a hamburgueira Ele tá de brincadeira comigo Ah, não é mesmo Mas eu expo erro Eu expo erro O Leonardo merece vindo Você acha que o Caterycara se parece? É brincadeira, né? Olha ali atrás de nós De novo, cara Olha ali atrás de nós Oh, olha ali atrás de novo É isso aqui da frente Oh, Deus do céu Oh, tá dando luz alta, hein? Tá dando luz alta Tá dando luz alta Ele também vai me estar com a... Não quer fazer luz alta Não, pera aí, não Salve Anderson É ruim porque a menina não vê nada, né? Meu Deus Mano Ô, Léo Se você tivesse ver esse vídeo Talvez Me desculpa Mas eu acho que nem eu sei Se ele não tá um desarrumado Porque o negócio ele é agora E lá, eu olhei pro painel O fogo e tava em 220 e pouco Você acha bonito isso aí? Eu acho maravilhoso É, homem Aí, rapaziada Esse é nosso segredinho, tá? Mano, mas não vai ter A gente também tem um segredinho, né? Que a tua namorada também é nossa Ele só não sabe Chama, meu parceiro Aqui é o motorzão É, e ó Ó o símbolo ali, ó De abastecer já de novo V10 a 1 É maluco É V10? É V10! Salve, Dan! Mano, eu não gosto Que esses caras ficam atrás Porque igual esse cara Tô maluizado Ele tá colado Fazendo graça Fazendo graça Eu tenho medo De eu ter que frear E ele tá vindo tão rápido E fazer merda, tá ligado? Mas se ele bater atrás Ele não pode ter errado Mas você acha que ele vai ter dinheiro Pra pegar e pagar a Ketlin? Pô, pelo amor de Deus, né? Não, mãe Ele tem dinheiro pra pagar Não tem problema Mas você acha que ele vai pagar? Você tem dinheiro pra pagar? Vai ter dinheiro Vai ali na esquina ali, ó Olha lá, ele vindo do lado Não vou deixar não Não vou deixar não Tchau! Tchau! A Ketlin é Maria Gasolina! Peraí, juro Eu nunca vi um carro Dá 300 com um rápido R$10,00 R$10,00 Sal e água Sou um cifrã R$10,00 R$10,00 E o que é que é a sua cama? Eu nem sei fechar o vidro Gente do céu Fui fechar o vidro E desliguei a controla de tração Agora o carro vai fazer drift Tá maluco? Falta esse pedoço? Pronto, liguei não Liguei Como que eu desligo? Desliguei Ufa! Desligou? Checa os vidros aqui, rapaziada Tudo junto Desliguei a controla de tração Eu achei que o cara ia fazer drift Ah, pronto Falei, pronto O Lamborghini não faz drift? Faz Faz Opa Tipo assim Não igual o Camaro Mas faz Ela é mais curtinha, tá ligado? Ela não joga muito de traseira Agora o Camaro Que ela barcona Ele joga facinho Mano, o carro tá atrás de mim até agora Tá me seguindo Não vou deixar de vir Mano, te juro, rapaziada Acho que é o carro Que dá 200 mais rápido Que eu já andei A porta do Leo Não sei se era mais forte Mas acho que era Não sei Mas eu nunca acelerei ela Tipo muito Igual acelerei a Lamborghini É que aqui nós pegamos A retona vazia Cara, eu teria medo De emprestar, mano Esse tipo Um carro assim Nesse jeito Eu teria muito medo De emprestar Pra um amigo meu, mano Não tem nem como De verdade Eu acho que tipo assim Existe um, óbvio Uma parceria muito foda Do Coronado com o Leo Mas tem umas questões Aí no meio Do porquê ele Ele pegou e emprestou Um Coronado tem dinheiro Então se der algum problema O Coronado Depois ele paga Dois Ele tem muita confiança No Coronado Porque ele não vai conseguir Emprestar pra outra pessoa Desse jeito aqui Igual o Coronado Tá usando não No modo Corsa Se eu colocar no modo Corsa Eu nem sabia Não, esse modo Corsa Você não tá ligado Como ele é absurdo Mas eu não vou colocar não Porque vai que né Vai que né Vai que eu quebro alguma coisa Porque ele é muito forte Ele força muito O corpo Porque ele tá Assim já é forte É melhor deixar as frias Mas na troca de marcha Do modo Corsa Ele chega a dar um soco Nas costas Tipo muito forte Então eu não vou nem colocar Por precaução mesmo Tá ligado Tipo até o Leo Tava com medo De usar o modo Corsa Dele quando ele comprou Então eu não vou nem mexer nisso Vou dar mais sossegadinho Sossegadinha dos dedos Meu irmão, você é louco Que rolê da hora Rodarzinho aqui Ai Fechou, Zé Fechou, Zé O cara vai colar Do lado de nós Eu vou abrir o vidro Como é que abre o vidro? O cara vai falar do meu lado Como é que abre o vidro? Não, não abre não Seja me enredado Como é que ele tá vindo? É isso aí, ó É isso aí, não É isso aí não Era outro farol Era um polinho Mano do céu Era um palho Pera aí O palho Não Eu ouvi direito É isso aí, ó É isso aí, não É isso aí, não Era outro farol Era um polinho Mano do céu Que rolêzão Curtiu? Você achou o Ford? Palho acompanhando a Lamborghini Ué Polo Achei muita diferença Do Camaro, ou não? Ele Ele Coisa mais rápida O Zé Não, eu não sei explicar O Camaro, ele demora um pouco mais Pra acelerar Esse aqui Ele sai mais rápido Ao puxar da Camaro É mais louco, né Arrancada Não, sim Arrancada Não ou sim Mas esse aqui é muito rápido Ele sai mais rápido Mano, o painel do bagulho, rapaziada Vai até 340 Meu Deus, e a gasolina? O bagulho pega 300 corretas por hora Tipo, igual o avião do Renato É até proibido, nem pode Nem pode, não É absurdo É muito rápido Gente, juro Pega 200 muito rápido Muito, muito, muito É absurdo Você tá louco Mano, que carro louco De verdade Então, bora pra casa Agora eu vou sossegadinho Que agora acabou a BR Agora é só a rua E radar Da cidade Deixa seu like Se você teria essa Lamborghini Chate Eu teria muito Que Lamborghini linda E acaba assim? A Rússia A Rússia A Rússia E Bíblia I A Rússia A Rússia